Acompanhado por diversas lideranças do PFL e do PMDB da região do Bolsa, o governador Raim Stebitz seguiu nesta caravana para a cidade onde inspecionou diversas obras que estão sendo realizadas pelo governo PMDBista. Num palanque improvisado, determinou o início dos trabalhos da rodovia que liga Paranaíba à Inocência e que deve estar terminada em sete meses. Ao lado do presidente da Assembleia fez o tradicional arciamento de bandeiras, abrindo oficialmente a 24ª Exposição Agropecuária e Industrial de Paranaíba. A expectativa maior da viagem era uma só. Todos queriam saber como o governador recebeu a notícia. O apoio do deputado federal Levi Dias ao candidato PT Bista Lúdio Coelho, depois de quase quatro meses de conversações com o PMDB, Raim Stebitz classificou a atitude de estranha e isolada. Quanto à conduta do deputado Levi Dias, eu só posso dizer o seguinte, o povo que julgue, porque é estranho, um presidente de um partido, presidente de um partido, não acompanhar a manifestação das bases, não acompanhar a manifestação dos deputados, de prefeitos e de vereadores. Isso aí, eu acredito que, para o entendedor, a minha palavra basta e o povo sabe julgar.